Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vendo meu marido deitado naquela cama de hospital, lembrei do que o médico falou para ele. Você está com apendicite e terá que operar. Não foi por causa de algo que você fez ou deixou de fazer. É simplesmente algo fora do seu controle. É verdade que há casos como esse, em que não fizemos nada de errado e mesmo assim sentimos dores por, entre aspas, culpa do nosso próprio organismo. De fato, pode haver casos em que não temos culpa, mas com certeza a grande maioria dos problemas de saúde surgem por consequências de nossas escolhas. Muitos fatores podem interferir. Se não nos alimentamos, nossa imunidade cai e ficamos suscetíveis a diversas doenças. Se não tomamos água o suficiente, podemos ficar desidratados, gerando inúmeras fatalidades. Se fumamos ou bebemos, o que comemos ou como comemos. Diversas coisas podem nos causar males e, muitas vezes, temos consciência dos nossos atos, mas achamos que nunca irá acontecer nada grave conosco. Com nossa vida espiritual, é da mesma maneira. Diferente do caso do meu marido, nossa fraqueza espiritual é causada por consequência de nossas escolhas. Não é uma fatalidade da vida que foge do nosso controle. É você e eu que escolhemos se vamos orar ou não por estarmos muito cansados. Escolhemos se iremos meditar na Palavra de Deus ou assistir mais um episódio da nossa série favorita. Nós que decidimos ir ao culto ou ficar dormindo um pouco mais, afinal, é domingo. Nós temos noção de que há coisas que só podemos resolver orando, mas mesmo assim não dobramos os nossos joelhos diante do Senhor. Temos total lucidez quanto à importância do jejum, mas sempre queremos alimentar os nossos desejos. Sabemos o quanto é necessário ler a Bíblia, mas estamos sempre cansados. Temos convicção de que é fundamental frequentar os cultos, mas estamos sempre muito ocupados. E quando chegam os momentos de lutas, dores e dificuldades, o que pode acontecer se não o desespero? Estamos fracos demais para vencer as tentações e ainda dizemos que a carne é fraca. A carne é fraca ou o seu espírito não está forte o bastante para conseguir vencer? O seu dever é alimentar o seu espírito para que ele seja muito mais forte e te alinhar com o coração do Senhor. Quando Jesus diz que a carne é fraca, não é para usarmos como desculpa para pecar. Ela sempre irá contra a vontade de Deus. Mas cabe a nós deixar o espírito fortalecido e pronto para combater as afrontas e as tentações do inimigo. Vigiai e orai. Esta é a chave de tudo. Enquanto a TV, internet, amigos, trabalho ou qualquer outra coisa for mais importante do que o nosso tempo devocional de adoração a Deus, o inimigo vai conseguir nos destruir e acabar com a nossa saúde espiritual. E então, somos presas fáceis. Ou nos fortalecemos em Deus, ou seremos crentes enfermos, definhando em um leito, recebendo soro e analgésicos espirituais, ou seja, sobrevivendo à base da intercessão daqueles que nos amam e de nossos líderes. Sua saúde espiritual depende apenas do seu cuidado e atenção. A receita já nos foi dada. Exercite-se. Trabalhe na obra de Deus com seus dons e talentos. Faça uma boa alimentação, ou seja, a leitura da palavra de Deus. E beba muito líquido. Se encha da presença de Deus através da oração e outras disciplinas espirituais. E você estará fortalecido para vencer os ataques do inimigo. Pense nisso.